Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Existem diversos motivos que me fazem amar construir coisas com tecnologia. Mas um dos motivos que me faz amar esse universo é a possibilidade de construir coisas inusitadas. E hoje é dia de surpreender a tribo. Eu vou construir uma placa de circuito impresso de um acessório que o Gauleis utilizou em uma das apresentações que ele fez. E é claro que a gente vai colocar muitos LEDs e que ela vai ser bem brilhante e bonita. Ok, vamos começar por onde tudo começou. Eu estava passando uns tédios na internet quando eu vi esse vídeo aqui, onde o Gauleis estava contando um pouco sobre a história dele. Eu estava bastante entretida, escutando a história e tudo mais, estava achando muito bacana o vídeo. Foi quando, em determinado momento, essa cena aqui apareceu. Ele estava bem arrumadinho em uma coisa que parece uma apresentação super incrível, super importante para a vida dele. E ele estava utilizando um acessório que me chamou muita atenção. E que, a partir do momento que eu vi esse acessório, eu não consegui tirar essa ideia da cabeça. Ele estava usando, preso no paletó dele, isso daqui. É a logo da Twitch e eu não consigo identificar muito bem se é um adesivo, se é um bottom, o que é. Mas, na minha cabeça, imediatamente veio a seguinte ideia. Eu preciso construir um badge de PCB que brilhe com o símbolo da Twitch. Primeiramente, muito obrigada, Gauleis, por utilizar um acessório tão bonito, por me dar essa maravilhosa ideia. E agora eu tenho uma nova missão, transformar este acessório em uma placa de circuito impresso. Para quem não está muito acostumado com esse universo, uma placa de circuito impresso é uma placa que a gente pode inserir componentes eletrônicos e construir ligações elétricas entre eles. Muito parecido com o que tem dentro do teu computador, com o que tem dentro do teu notebook, da tua geladeira, da tua máquina de lavar. Aquela famosa placa verde, que não necessariamente precisa ser verde, cheia de componentes eletrônicos. Eu sou projetista de hardware e eu faço esse tipo de trabalho, eu construo esse tipo de placa. Mas não para ser o teu computador ou a tua geladeira, e sim para fazer umas coisas muito maneiras e muito artísticas. E os eletroblocks também, caso você não conheça. Transformar a logo da Twitch em uma placa de circuito impresso faz com que a gente consiga materializar essa logo com um material chamado fibra de vidro e se utilizar de técnicas que normalmente são utilizadas para construir placas de circuito, mas para fazer uma coisa mais artística. Se tu pesquisar um pouquinho pela internet, tu vai encontrar diversos projetos que utilizam essa técnica de utilizar as placas de circuito impresso para fazer uma coisa mais artística. E normalmente a gente chama de badges de PCB. Então é um botãozinho que tu vai colocar um circuito eletrônico rodando ali, mas tu vai utilizar ele para uma coisa um pouco mais artística do que uma função como ser uma geladeira ou um computador. Normalmente eles têm um circuitozinho um pouquinho mais simples, mas se bem que eu já vi alguns badges que de simples não tem nada. Então agora que vocês já estão ambientados com o meu grande objetivo deste vídeo, então bora para o primeiro passo. E o passo número 1 para transformar essa loucura em realidade é construir alguns esboços, porque eu preciso entender mais ou menos o que eu vou fazer. Então todo início de projeto começa no meu caderno, onde eu faço alguns desenhos tentando demonstrar o que eu quero construir. Toda nova ideia começa nesse caderno. É aqui que eu registro todos os projetos que eu vou fazer. Talvez não todos, mas a maioria deles. E eles sempre começam por aqui. Então vamos começar a produzir o nosso novo badge. Eu vou começar desenhando a logo da Twitch. Eu ainda não sei muito bem qual vai ser o tamanho, mas daqui a pouco a gente vê baseado no que a gente quer inserir aqui. Vocês já sabem que os meus desenhos normalmente são uma arte um pouquinho mais abstrata, mas isso aqui já vai ser o suficiente para eu conseguir identificar, entender quais são os componentes que eu quero fazer. Depois desse desenho aqui, eu não preciso me preocupar em saber desenhar ele também, porque eu vou utilizar uma imagem vetorizada da logo da Twitch mesmo. Agora eu vou tentar pensar em quais são os componentes eletrônicos que eu quero botar nesse projeto. Logo de início, quando eu pensei em começar, eu queria que essa parte aqui, da logo, onde tem os olhinhos da logo da Twitch, que eles ficassem brilhando e que eu pudesse ligar e desligar eles. Para isso, eu sei que existe uma técnica muito legal, onde eu posso remover as camadas da placa de circuito impresso dessa área aqui e deixar ela apenas na fibra. Então vai ficar só na fibra de vidro, que é um material um pouco translúcido. E se eu inserir LEDs aqui atrás, eu vou poder então, sempre que os LEDs estiverem acesos, eles vão iluminar essa parte translúcida aqui da placa. Para isso, eu vou precisar selecionar um tipo de LED específico, ele não vai ser um LED normal, porque ele precisa estar em contato com essa parte da fibra. Então, eu tenho esses LEDs aqui, eu gostaria muito de testar eles em um projeto e eu acho que esse aqui vai ser o projeto perfeito para isso. Além dos LEDs, eu sei que eu vou precisar dos resistores para cada um desses LEDs. Então, já vou meio que pontuar aqui. Por esse desenho, me parece que eu vou precisar utilizar seis LEDs, mas eu não sei muito bem quantos LEDs eu vou precisar utilizar. Isso pode ser que eu precise modificar depois na parte do esquemático e da borde, que vão ser as fases a seguir. Eu vou precisar também de um espaço para a minha bateria e eu acho que esse espaço vai ser bem grandinho. Ele vai tomar um bom espaço dessa placa aqui. E para ligar e desligar os LEDs, eu conversei com vocês durante as lives que a gente faz lá na Twitch. Vocês indicaram que seria muito interessante que a gente inserisse aqui também aquele circuito de botão de sensor de toque capacitivo. Então, a gente precisa também deixar um espaço e uma área para ligar e desligar essa placa. Além de deixar esse espaço reservado, eu também preciso saber aonde que vai ser esse espaço. E eu acredito que talvez um espaço legal para a gente ligar e desligar essa placa seja mais ou menos aqui, tipo, no meio dela. Isso aqui não de fato vai aparecer. Vai ficar muito parecido com o meu brinco aqui. Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Vai ficar parecido com esse acabamento aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ele fica super discreto e vai ficar só essa marquinha aqui. Então, não tem problema a gente deixar bem no centro da placa também. E esse daqui é o botão de toque. Com esse botão aqui, a gente também vai precisar fazer o circuito eletrônico para fazer esse botão funcionar. Então, acho que ele pode estar mais ou menos nessa área aqui. Deixa eu só colocar mais ou menos ele aqui para a gente saber que eu vou precisar colocar alguma coisa aqui no esquemático. Ok, eu acho que com esse desenho aqui, eu já tenho material suficiente para começar a projetar essa plaquinha. Ok, desenhos prontos. Agora eu tenho uma ideia muito melhor do que eu preciso para construir esse badge. E agora a gente parte para o próximo passo, que é o passo número 2. O passo número 2 é construir o esquemático desse circuito. E agora, de fato, a gente está entrando no momento onde a gente vai estar começando a projetar essa placa de circuito impresso, começando a montar ela de fato. E a primeira parte, então, é construir o esquemático do circuito. O esquemático de um circuito é composto por todos os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar nesse projeto, mas não só dizer que a gente vai colocar um LED ou um resistor ou qualquer coisa, mas também conseguir especificar exatamente qual que é esse componente, identificando, inclusive, qual que é o tamanho desse componente, qual que é o tipo desse componente. O objetivo dessa etapa é a gente ter o circuito eletrônico 100% montado. E para a gente fazer, então, o esquemático, selecionar os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar nessa placa, nada menos justo do que roubar alguns componentes e algumas partes do circuito que eu já utilizei em outro projeto, que é o projeto do brinco. Então, eu estou com ele aberto aqui. Eu vou pegar algumas coisas, vou roubar algumas coisas desse esquemático. Eu acho que em um primeiro momento eu vou pegar tudo. Na verdade, a única coisa que vai mudar de um circuito para outro vão ser os LEDs, porque nos brincos eu utilizei um LED bem maior e eu quero um outro tipo de LED para esse projeto. Ok, agora sim, esse daqui é o circuito eletrônico do nosso badge com a logo da Twitch. Da nossa logo da Twitch que brilha, pode ser assim. Eu já inseri aqui, então, os LEDs que eu vou realmente utilizar. Nessa parte do esquemático, a gente já precisa selecionar exatamente os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar. Então, não é só jogar qualquer coisa por aqui. Eu já estou também escolhendo qual que é esse componente, qual que é o encapsulamento dele. Encapsulamento significa qual que é o tamanho desse componente eletrônico. E aqui a gente já tem tudo pronto. Essa daqui é a parte de energia. Essa daqui é a parte que vai fazer o sensor de toque. Esse daqui é o driver. No caso, é a parte que faz com que a gente consiga sentir se esse sensor de toque, no caso, está acionado ou não. Ele vai dar uma resposta aqui para a gente poder acionar com o transistor a energia. E aqui eu já coloquei os meus LEDs e os resistores. Eu estou agrupando os LEDs dessa forma, tá? Dois a dois e um resistor para cada dois LEDs. Para mim, não encher de resistores nesse circuito aqui. Como a minha placa é bem pequena, eu queria deixar as coisas um pouquinho mais organizadas também. Eu fiz dessa forma. E eu acho que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito LEDs, eu acho que vai ser o suficiente. Não sei. A gente vai ter que colocar agora na placa para ver se realmente vai fazer sentido e se realmente vai ser o suficiente. Se não for, a gente volta aqui e deleta os que sobraram ou insere os que faltaram. Agora, vamos para o passo número três. O passo número três é a gente fazer a montagem da nossa borde. Ou seja, precisamos agora trazer toda aquela parte artística que a gente estava lá no início tentando imaginar como seria. A gente pode chamar de modelar a placa. Não sei se é bem esse o termo que a gente pode usar. Mas a ideia é que a gente faça, de fato, o desenho. Se preocupe com a parte artística da nossa placa de circuito impresso. É nessa etapa também que a gente vai posicionar os componentes eletrônicos nos locais onde a gente pretende que eles fiquem e também fazer a ligação eletrônica entre eles. Antes, na parte de esquemático, também tínhamos feito algumas ligações, mas era só para determinar o que seria ligado no quê. Agora, de fato, a gente está construindo essa trilha que vai fisicamente ficar na nossa placa depois da fabricação. Agora eu acabei de organizar o circuito. Os componentes eletrônicos já estão mais ou menos nos lugares onde eu acho que eles vão ficar. E eu vou começar a fazer as trilhas entre os componentes eletrônicos. Vou começar a fazer a ligação, de fato, entre um e outro. Agora temos um problema, quer ver? Porque eu, inteligente aqui sou, fiz VCC aqui, espalhado em toda a placa. Daí é o que acontece. Ha! Fica dourado aqui. Então a gente tem que eliminar isso aqui. E eu não sei bem se tem uma camada que eu posso só eliminar. Eu vou tentar o Beak Out. Vamos ver se funciona. Vou fazer só em um pedacinho aqui. Vamos lá. Eu sei que o The Maneiro alguma vez já fez isso aqui. Vamos ver. Não. Então, deve ser o Keep Out. Vamos ver o Be Restrict. O A aqui conseguimos. Be Restrict. Restrict é a camada que faz com que a gente não insira o plano de terra. Vai ser perfeito para o nosso negócio aqui. Vamos botar aqui. E vamos botar desse outro lado também. Olha só. Descobri a camada. Nem sabia que era esse o nome dela. Que benção. Vamos lá. Ele removeu a camada desses dois pontos. Então voltamos a ter apenas na fibra estes pontos da nossa placa. Muito bom. Agora nesse momento nós estamos com o nosso esquemático pronto. e com a nossa board pronta. Então nós vamos para o passo de número 4. E o passo de número 4 é observar a maravilha que a gente acabou de construir. Gostei. Estou satisfeita com o design. Vamos ver como é que ele ficou? Ó, então essa daqui é a parte de baixo, né? O bottom da placa. A gente tem todos os nossos componentes eletrônicos aqui. Estão dispostos de maneira bonitinha e organizada. E no top da nossa placa a gente tem ela já mais limpa. E aqui ó, a gente tem então essa parte onde vai ficar só na fibra de vidro. E ela vai ficar um pouco translúcida. Ela realmente vai ficar com esse acabamento, com essa carinha meio marronzinha, tá? Mas toda vez que a gente liga as luzes, a intenção é que ela fique bem iluminada. Eu acho que vai ficar bem legal. E ele tá super pequenininho também. Ó, aqui também deu pra ver que ficou a marcaçãozinha aqui do touch. Como eu já mostrei pra vocês também no nosso brinco, ele não fica tão visível assim. Ele não fica marcado dessa forma. Ele fica bem sutil. E eu acho que é um bom local pra gente bater o dedo aqui e ligar a nossa plaquinha. Nesse momento a gente já tem a nossa placa de circuito impressa devidamente projetada. A gente já tem todas as camadas e como que elas interagem entre si e como que elas precisam ser. Mas eu vou ficar devendo pra vocês nesse vídeo de hoje aqui a parte de produção da placa de circuito impresso e da montagem. Essa na verdade é uma das maiores dificuldades pra gente construir hardware aqui no Brasil. Porque a gente não consegue prototipar tão rápido assim. E é por isso que eu utilizo o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. É com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no canal. Eles também estão apoiando os eletroblocks no nosso lançamento. Então é com eles que a gente vai produzir todas as placas de circuito impressa que a gente vai distribuir na nossa campanha de lançamento. E a qualidade do serviço deles é maravilhosa. E o preço deles também vale muito a pena. Principalmente pra gente que tá com essa dificuldadezinha de produzir as nossas placas de circuito impresso. Deixando o link deles aqui na descrição desse vídeo pra te conferir o serviço que eles oferecem. E também já ver aí se vale a pena pra te mandar os seus projetos pra serem fabricados com eles também. Nesse momento eu tô juntando vários projetos que eu já desenvolvi. Como o badge com a carinha do Grinch, que vai ser o nosso badge natalino do ano. A nova versão do nosso brinco, agora um pouquinho menor no tamanho correto. E o nosso badge da logo da Twitch também já tá dentro desse pacote. Mas eu tô juntando esses projetos, eu tô colecionando esses projetos pra mim poder mandar eles serem fabricados todos juntos. Então isso significa que ainda dá tempo de construir mais projetos. mais badges de PCB antes de fazer esse lote de produção. Por isso, nesse momento, eu tô te desafiando a deixar aqui nos comentários uma ideia de um badge super inusitado. Eu vou pegar uma das ideias que vocês colocarem aqui nos comentários e eu vou transformar ela em uma placa de circuito impresso. Então, meu querido, minha querida, seja bastante criativo em me descrever como que tu imagina um badge feito de placa de circuito impresso. O desafio está lançado e agora é com vocês. Eu vou ficar de olho nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!